Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Diga assim, meu Deus Hoje eu vou preso na garganta E falar do seu grande amor No sabão, ou do oi amor Vou falar do seu grande amor Eu te faço um convite, o remitente é Deus O destino é você, o seu grande amor Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Eu acredito em Deus Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Diga assim, meu Deus Eu acredito em Deus, também no seu grande amor O seu som, preso na garganta E falar do seu grande amor Usa a sua mão, ou do oi amor Vou falar do seu grande amor Eu te faço um convite, o remitente é Deus O destino é você, o seu grande amor Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te amanturrar E só levante a sua mão e diga assim Sim, sim, diga assim pra nós